Como mudar um cartão ou vários cartões de baralho? E só para ficar mais fácil para vocês entenderem, eu criei esses 4 baralhos aqui, o teste 1, o 2, o 3 e o 4. Por exemplo, percebam que no teste 2 não tem nenhum cartão. Eu vou mudar um cartão que está aqui nesse baralho, que se chama teste 1, para o baralho chamado teste 2. Para fazer isso, então, clique nessa barra superior, que é onde aparece ir. Depois vai em Browse Cards. E aqui em cima nesse campo, onde aparece filtrar, você vai clicar nele. E depois vai clicar aqui onde é que aparece Baralhos. E se você sabe aonde está contida essa carta, que você quer fazer a mudança, então é só você escolher aqui qual é o baralho que está contido essa carta. No caso, é o teste 1, que eu quero fazer essa mudança. Agora, caso você não saiba em qual baralho está esse cartão, você também vai poder fazer essa pesquisa através de outra opção. Você vai clicar de novo em Filtrar. Você vai clicar nessa primeira opção de Coleção Inteira. E agora, nesse campo aqui que aparece do lado, você vai digitar alguma palavra que contenha nesse cartão que você quer mudar. No caso, eu vou digitar aqui, ó, Miles. Depois é só clicar em Procurar. E aqui embaixo agora já vai aparecer todos os cartões que você tem, em todos os seus baralhos, que em algum momento aparece essa palavra Miles. E agora é só você achar aqui qual é o cartão que você está procurando. No lado do seu computador, você pode ir apertando nas flechinhas para ir para baixo aqui, até achar qual é o cartão que você está procurando. O que eu procuro é esse aqui. E aqui do lado, vocês já estão percebendo que ele já aparece, ó, em qual baralho que ele está. No caso, que é o teste 1. E aí, é exatamente esse cartão que eu quero mudar ele para o teste 2. Então, para mudar, você vai clicar com o botão direito sobre esse cartão. Depois, você vai vir nessa primeira opção aqui em cima, que aparece Mudar Baralho. E agora, quando ele abrir essa janela, você vai escolher para qual baralho que você quer mudar esse cartão. Aqui no meu caso, eu quero mudar, então, do teste 1 para o teste 2. E depois, vai clicar aqui embaixo, onde aparece Mover Fichas. E logo em seguida, aqui é onde ele já estava aparecendo que esse cartão pertencia ao teste 1. Vocês já vão perceber que ele já vai mudar o nome do baralho. E como eu mudei para o teste 2, aqui já está aparecendo para o teste 2. Agora, vamos ver se ele realmente foi lá no baralho do teste 2. Eu vou fechar aqui. Então, aqui é os dados do baralho do teste 2, do qual não tinha nenhum cartão. E aqui embaixo, ele já vai aparecer o total de cartões que ele tem. 1, que foi exatamente esse cartão que eu mudei. Agora, como fazer para mudar vários cartões de baralho? Para isso, eu também criei, então, o teste 3 e o teste 4 para fazer esse mesmo teste para vocês. Para mostrar como é possível fazer isso. Primeiro, eu vou clicar aqui no baralho do teste 4, para mostrar que não tem nenhum cartão aqui dentro. Enquanto que no baralho do teste 3, tem aqui um total de 50 cartões. Então, eu vou mudar todos esses cartões que estão no baralho do teste 3, para o teste 4, que não tem nenhum cartão. Para fazer isso, então, você vai fazer praticamente a mesma coisa. Vai clicar aqui em cima, nessa barra superior, onde aparece ir. Depois, Browse Cards. Depois, vai clicar aqui em Filtrar. Esse botão que aparece aqui em cima, escrito Filtrar. E agora, vai escolher a opção Baralhos. E aqui, ele já vai aparecer, então, todos os baralhos que você tem no teu Anki. E em qual baralho está os cartões que você quer mudar. No meu caso, aqui, é o baralho do teste 3. Eu vou clicar aqui, então, no teste 3. Aí, aqui, então, já vai aparecer todos os cartões que tem dentro desse baralho. Aqui, no meu caso, é o teste 3. Agora, para selecionar todos eles, você vai clicar aqui no primeiro, com o botão esquerdo do mouse. E agora, mantendo o botão esquerdo pressionado, é só você arrastar tudo para baixo. Pode arrastar até ele chegar no final. Até ele selecionar todos os cartões que tem dentro desse baralho. Agora, é só você clicar com o botão direito em cima de qualquer um deles. E depois, vai aqui em cima nessa opção. De novo, mudar baralho. Então, ele vai aparecer essa nova janela aqui. Agora, você vai escolher, então, o baralho para onde você quer mandar esses teus cartões. Eles estão, então, no teste 3. E eu quero mandar todos eles para o teste 4. Então, é só você clicar no baralho para onde você quer mandar esses cartões. E depois, clicar aqui embaixo em mover fichas. Pronto, vocês já vão perceber que aqui do lado, aonde aparecer aqui teste 3, já vai aparecer tudo como teste 4. Foi o baralho para onde eu mandei esses cartões. E agora, eu vou vir aqui no baralho do teste 4, que não tinha nenhum cartão. Agora, ele já aparece aqui, ó. Com um total de 50 cartões. E o teste 3, que tinha os 50 cartões, agora ele não tem mais nenhum cartão. Então, esse foi o vídeo de como mudar um cartão ou vários cartões de baralho. Por hoje, era isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.